O que é que descobriste na mina? Não sei lutar. Hã? O Rex estava lá. Levou o pivete antes de eu o encontrar e pôs-me fora de combate. Uau! E agora o que é que vais fazer? Treinar no dojo aqui da zona para garantir que ele não me volta a fazer o mesmo. Ok. E eu vou ligar outra vez ao Frank. Aposto que perdeu o telemóvel. Eu vou ligar outra vez ao Congresso. Vem, eu posso ligar outra vez ao outro? Ah! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?